O SAEM teve início em 2016, ele é organizado conjuntamente pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Educação Médica e ele é um processo de acreditação de cursos de medicina brasileiros. O objetivo do SAEM é contribuir para que os cursos de medicina brasileiros melhorem a sua qualidade, a qualidade do objetivo do SAEM. E o processo é um processo de avaliação bastante detalhado. Existe um roteiro com 81 subdomínios, esse documento é entregue ao curso de medicina que se escreve no SAEM e ele estimula uma autoavaliação do curso de medicina. Há necessidade de todo o corpo social, professores, gestores, estudantes participarem desse preenchimento. Ele obriga a escola a fazer uma auto-reflexão sobre os seus pontos fortes e sobre as suas dificuldades. E são três professores e estudantes que fazem uma visita de boa, três dias e meio à instituição. E fazem reuniões os gestores, os estudantes, os docentes, visitam os cenários de prática, visitam as instalações, conversam com a comunidade. E depois dessa visita, eles fazem um relatório que é analisado por nós, da Comissão de Acreditação do SAEM. Esse relatório é analisado e é feito uma devolutiva para a instituição, detalhada sobre cada um dos itens avaliados. E eu, em nome da Comissão do SAEM, dou os parabéns à Faculdade de Medicina de Petrópolis por mais essa conquista. Legenda Adriana Zanotto